Vem a Hora da Maga. Olha, cada vez que ela se abaixa assim, tem dinheiro caindo na conta. Você fez sua declaração do Imposto e Renda, amiga? Ai, meu Deus, eu vou errar pra ver se fosse mulher. Ai, se fosse mulher, já tô no dia assim, eu ia arrastei no corpo. Tem que fazer, né, mulher, essa declaração. Tem que fazer, tô indo no Fernão. Não, vou fazer. Então, ó, uma semaninha falta, viu? Falta pouco, verdade. Como é que você tá? Tá tudo bem. Lá do céu hoje. Olha, bora aproveitar esse momento, antes que eu esqueça, né, que minha memória, tu sabe, é bem pequenininha. Eu também sou assim, amiga. O Renato Lima é seu fã, fez aniversário ontem e aí me cobrou por que você não mandou um beijo de aniversário pra ele. Renato Lima, beijo, querido, viu? Felicidades. Quando tiver essas coisas, meu anjo, guarda um pedaço de bolo pra gata, manda pra cá, o amor sem o Valfredo Leal, né? Deixa aqui na portaria que a gente come e agradece, né, Karine? Tá certo. A apresentadora dá uma beliscadinha também. Tá bom. Manda pra gente, beijo, como é o nome dele? É, eu vou aproveitar e vou mandar os parabéns atrasados pra todo mundo. Mandar os parabéns pra Nalva, que é a minha funcionária. Beijo, Nalva. Cuida de mim, da minha filha, ó. Beijo grande pra você, Nalva, e também pra dona Deise, viu? Dona Deise lá de Mangabeira. Beijo, povo de Mangabeira, que ontem foi festa, né? Foi ontem, né, aniversário de Mangabeira? É, aniversário de Mangabeira. Beijo todo mundo aí, viu? Adoro. Ó, vamos começar falando, meu diretor me ajuda aqui, vai rolar aquele vídeo. Minha filha, você sabe que agora a Milady tá de boa, né? Eu tô gostando. Eu acho que Milady tá apaixonada. Ai, amiga, eu tô tão feliz por ela que eu gosto dela. Ela merece, né? Então a Milady com alas arrastas, tudo de boa, deixa o safadão lá com a família dele e tal, tal, tal. O babá da Goranjinha é a... como é que se diz o nome dela? A Viviana Araújo, né? E a Graciane. Agora, assim, eu tava analisando umas coisinhas da Graciane, ela é uma mulher, assim, danada. Não, ela sabe dar umas tapas de luva. Eu gosto, entendeu? Então, assim, não vai ter o vídeo, mas eu vou só abrir um parêntese aqui. Todo mundo fala e acusa que a Graciane Barbosa foi a grande pivô da separação do Belo com a Viviane. Ela deu uma entrevista linda, não tem nada a ver isso. O que ela falou foi o seguinte, quando a Viviane namorava o Belo, Belo traiu o Viviane com outra mulher, certo? E aí, tal, Viviane pro lado dela, Belo pro lado dele. Depois, Belo começou a namorar com o Graciane. Chegou a trair Graciane com essa mesma mulher, entendeu? Então, eu tô tendo a graça e fala, eu não tenho nada a ver com a separação deles. Eles têm uma história. E aí, tá rolando um vídeo na internet, depois você pode chamar, né? Tá rolando um vídeo na internet, que você lembra que a Viviane cantou a música do Belo, né? Naquela vez. Foi, provocou. Tomou umas coisinhas, um churrasquinho com as amigas e tocou a música do Belo. Dessa vez, ela cantou outra música, amiga. Que deu o que falar. Vamos ver o vídeo. Ela e outra farrinha. Vê só. É ex, passado é passado. E quem não gostou, vai pra casa do c... É ex. E aí? Agora não tem mais nem como disfarçar, né? E aí, mulher. E ela canta rapazando. É ex, passado é passado. E quem não gostou... Mulher, a Viviane, ela não tem jeito. Mulher, é desnecessário. Eu acho isso desnecessário. Porque, né? Vira a página. Vira a página. Pois é. Aí tu sabe que a internet, aquela coisa que a gente fala, né? A Elisão perdoa. Então, os comentários já tá sendo eleita a rainha do demócio. É, mas é o que a Viviane gosta. Inclusive, ó, aproveitar. Eu adoro. Tem sorteio, chega pra cá, Magalinha. Tem dica hoje, tem carinho. Tem dica. Todo dia tem dica. Então, olha, você de casa. Magalinha, eu tô aqui do meu lado. Então, telefone 3015-3708 pra participar dessa brincadeira aqui com a gente. E dizer, Magalinha, o que é que tem aqui dentro dessa caixa. Aliás, quem é que está aqui dentro dessa caixa? E pra isso tem uma dica. Diz aí a dica. Ai, meu Deus, que dica eu vou dar, gente. Que dica que... Eu posso dar a dica? Dá, vai. Deixa eu olhar pra cara da pessoa. Ah, eu vou dar uma dica. É fácil, é fácil. Essa é. Essa pessoa tá dentro da caixa, adora cozinhar. E faz parte da programação da TV Tambaú. Boa. Já tem gente na linha. Boa tarde com quem eu falo. Oi, boa tarde. Caiu a ligação. Então, ó, o telefone tá liberado, hein? 3015-3708. A dica de hoje é... Ele adora cozinhar. Adora cozinhar. Ela já assaltou que é um homem, tá vendo? Faz parte da programação da TV Tambaú. Tá na TV Tambaú. Tá em casa. Já tem gente na linha. Boa tarde com quem eu falo. Com o Otton. Quem? Otton. Otton. Otton, amor, baixa a sua TV. Olha, lindinho. Muito bem. Otton. Tá ouvindo a dica, Otton? Já. E aí, vai. Otton. Após, eu queria pedir na ferramenta que eu sou de ser. Ele é cozinheiro, né? Adora cozinhar e faz parte da programação da TV Tambaú. Pode dizer um homem da letra não? O início da mesa? A de que essa foto? Ô, tá mais difícil. Essa tá difícil. Não vou ser que chumar outra vez. Chuta, chuta, Otton. Chuta aí a cozinhar da programação da TV Tambaú. E olha que camisa. Rapaz. Ai, olha aí. Então, pronto. Então, é uma brincadeira. Vai seguir agora no programa com você. Tu fica pra Samia Mara agora receber esta. Mas o que você faz, né, Samia? São dois ingressos pro cinema. E o dia é tão fácil. Ah, ele... E o...